E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Não adianta mandar um salve se ainda tá em meio a guerra. Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão que ia me matar. Só que não importa, aqui é sem ladainha. Mas tu acaba minha história, é difícil a fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Mas data mesmo, só conta lá mesmo. É arrogante, não tô arrogante, também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas daí, o que é que eu vou falar? Agora o teu espelho tá quebrado, é 7 anos de azar. Quando eu venho a te ensinar, pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da tuidade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o baile. Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle. Dá uma dica de freestyle. Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar. Já que tá bom em dica e tão bom de MC. Vem dar uma dica de como ir embora daqui. Eu vou! Primeiro é só você colocar o nome da lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraça a asa. Eu te indico como sair. A porta é a serventinha da casa. A serventinha da casa, deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá. Esse é o MC, box tá na improvisada. As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada. O, 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 o. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave, bateu tua nave. Mente fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, nunca em você que mostrou tua própria pegoteia. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu passe o tempo esse clima. Já que esse era o papo do round, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Palmas, família! Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Você sabe, meu mano, você não me insulta. Amigo, você sabe, conduta. Mentira, no caso é você, guarda o bigode e de perna curta. Só que você sabe, se dói. Esse cara é muito louco, mano, eu falo verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro, que o braço te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome. É fácil você confiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é o pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do João, porque eu comprei que se sou doaz em menor. Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então pensa, escuta que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, que eu que escrevo pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, nunca já nem estude, sempre hoje eu derrimbo. É por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, revelação do ano, não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele, o dia que eu pisei na sua cabeça. Aô, nossa mulher, solta a mão, família. Sobrou o dedo do meio, isso é seio. Só que sem receio, que eu rimo por amor e não por fortuna. Aí, playboy, de direita, sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna. É só dois, é só dois. É, tem o dedo do meio, eu vou usar certo numa urna. Se sobrou quatro, já sabe que esse ano é lula. Demorou, 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 demorou. E sem papo assim, mato ele, isso é surreal. É sódio de lula, te mato estilo Charlie Brown. Se eu te lujar, lula é fonte indestrutível. Porque se fala pra porra, vai no cabelo, eu sou meu nível. Fala que é lula, isso aqui é o procedente. Seja lula, um funcionário, isso nunca tentou você. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade e do urso. É lugar ao sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tenho meu lugar ao sol e você ser o lugar do inferno. Para de ser insignificante, de ser arrogante. Que se eu for pro inferno, eu gravo um fit com o cante. Mas tá ligado, aí. Vai, vai, vai. Aê, aê, aê. Sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito? Que é rapaz do tanto escolher eu, mesmo ele ainda sendo mais burro. Nossa, olha as ideias dele, avaliando. Não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Só começa tipo jogador de futebol, faz gol de jabolani. Vou tomar seu celular, ô filho da Deorani. Ele falou, aê. Aê, 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 aê. Falou de violani, esquece, a mãe tá decorada. O caso desse aqui é esquece, a sua levada. Mas calma aí, o que você falou? A rua não tá curva. Você falou jabolani, papo de homem não faz curva. Vamos deixar pra depois, acho que faz curva. É só quem segurar o R2. Tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado. Tinha acabado, gente. Eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido. Mas na minha frente, você é um terreiro abatido. Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído. E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Você já é teu inimigo, por isso que não saiu contente. Ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa, amigo, o Lúcifer não tem satisfação. Ele é o anjo caído que veio pedir perdão. Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno. Ou seja, todo rap que eu faço é eterno. Repito, todo rap que eu faço é eterno. Eu vim Jesus de verde e Tiago de terno. Só que essa rima eu já ouvi. Isso é a prova que você nem me fi. Ele saiu do inferno. Não consegui entender. Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas não vou causar seu fim. Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil. Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil. É sem vazio. Só que o Brasil é um país de cultura e não tem seu sofrimento. Pois o Brasil, ele tem batalha de fi. Seu inferno é o Brasil. O meu céu é ZBC. Só que pra mim, aqui você foi pivete. Vai prender o menor da zona leste. Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno. Não é meia, meia, meia. Meu nível é hard. Sabe trocar pra vocês essa tarde. Eu sou de boa, rapaz. Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte. Você tá ligado que faz partida em reto? Pra quem mais eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado. Ele até falou que parou lá na arte. Mas não vou explicar que agora você tá revoltado. Você ganhou. Lá na minha arquebrada. Ô meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado. Que se você não ganhar seu estadual. Aqui na frente você ia ser cobrado. Aí eu foda. Eu lajei três. Três. Dois. Um. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina. Você quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém. Vai lá em um estadual e participa. Ixi. Ele cabejou. Você tá ligado. Mano eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar. Ai sinceramente. Mano eu vou te falar uma vida. Você tá ligado consigo no ocasião. Você é um arrombado. Não tem nada pra pagar. Se o quesito é cristal e você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão mano. Você é um fudido. Acho que você tá me confundindo. Quem fez sua carreira foi você pagando de bandido. Aê. Eu sempre fiz uma camarada. Porque pra mim ganhar várias batalhas. Nunca paguei de bandido da minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita. Essa rima tá batida. Você sabe passou batido. Mano tá ligado que esse cara na batalha agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei fome na minha música. Só porque eu pagava de bandido. Só que antes de jogar a fome lá na música. Eu já espancava esse emes e fudido. Como? Como foi isso? Explica que preço moleque. Entendi a rima. Sabe que eu não sou um pedi-break. Eles pedem rima e cê é pedi-break. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias. Mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma vida camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí. Conta no folhinho. Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Palmas e barulho pra essa batalha! O papo foi torcida organizada. Suas rima foi ruim. Você vai ver a sua torcida gritar pra mim. E vai rezar pra Deus nas orações. Se o papo é torcida, fiel meu mano. É a da Gabiões. Mas você é São Paulino. Sinceramente julga cê não passa de um bambino. Cê tá ligado mano que na base você treme e vai perder. Vai chutar longe igualzinho Rogério C. Vai se fugir. Igual ele eu ganho e tô careca de saber. Mas vai sair meu mano que aqui cê vai perder. Te chuto pra Santana, sou técnico igual Tele. Sua rima é sem sentido. Cê tá ligado mano que agora cê tá fudido. Eu já falei que você é um MC de pose. Prazer meu nome é Tite. O ano é 2012. O ano é 2012. Meu mano, você que é o MC que só faz pose. Você pra mim é um idiota. 2012 é o Romarinho fazendo a cobertura da sua derrota. Não sou Romarinho, tudo eu sou guerreiro. Cê tá ligado mano, eu mostro que eu sou artilheiro. Falou que sou eu quem faço pose. Pra mim você é bobo. Eu não faço pose, apenas te passo o rolo. Olha, eu não tô entendendo. Falou que é guerreiro, então tá se vendendo. A sua rima é fraca, você é uma vaca. Virou vira caixaca e foi jogar no Flamengo. Não falei do jogador, tá ligado é sem caô. Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador. Aí, sinceramente, rima mano é pura inveja. No campo não sou guerreiro, meu nome é Emerson Sheik. Uma salva de palmas de Raul. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Emerson Logar D. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. E aí se falou.